E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS. Estamos hoje com o sétimo episódio daquele nosso semiletornado mais que corrido de Demon's Souls. Tô jogando aqui no PC, mas o jogo é de PS3, né? Demon's Souls maluco, essa é a primeira versão original do jogo. Tá uma maravilha rodando a 60 FPS aqui no emulador, tá uma delícia. E vamos continuar a nossa saga, no último episódio derrotamos o Lichmonger, ali na primeira área do Quinto Mundo, que é o Valley of the Filament, ou o Vale da Profanação, gostei desse nome. E o Grave, o Gravehover, Blight não, o Patizena, ele acaba vindo pra cá depois daquele evento em Stonefang Tunnel. E ele começa a vender umas coisas até que muito boas, tem umas gramas de lua tardia, grama de lua cheia. Eu comprei algumas gramas de lua tardia em off, eu matei o personagem também, né? Pra ele ficar no formato de alma. Comprei muitas flechas pesadas, ó, tô com 169, com aquelas almas que sobraram do episódio passado. E dei uma upada neste arco aqui, que se chama Arco Longo Composto. Ele tem um ataque físico de 59, mais 14, da escala D em força e em destreza. E, pra que que eu upei este arco? Simples. Para vir no mundo 1, boletária, e derrotar o dragão vermelho. Aí você me pergunta, mas Renato, pra que que você vai derrotar esse dragão vermelho? Pra poder explorar a área anterior mais facilmente e também pra ganhar alma dele. É, e ganha um troféu matando esse dragão vermelho também. Só que, não dá pra matá-lo lá na primeira parte, porque quando tá chegando perto do final do HP dele, ele foge. Só dá pra matar nessa segunda parte. E tem que ser algum arco, alguma magia, algum long range você tem que ter pra conseguir essa façanha. Tem vários lugares de onde eu posso ficar tentando acertá-lo. Aqui é um deles. Eu acho que aqui é bom. Vamos ver. Dá pra ficar ali em cima da torre? Só que, não sei. Não sei se é tão bom quanto ficar aqui. Ele passa o bumbum no chão. Eu vou equipar o arco, equipar as flechas pesadas e mirar. Na hora que ele passar, eu taco minha flechada. Tá sugando 32 cada vez que ele passa. Se eu ficar lá em cima da torre, talvez, muito talvez eu consiga acertar duas flechadas. Mas não é certeza. Tá? O sugando 32 tá ótimo cada vez que ele passa. É demorado mesmo. Não tem o que fazer. Pelo menos o arco tá meio upado. Aí quando eu estiver no final do HP dele, eu volto. O bom de estar nessa parte é que tem como você enxergar o HP do chefe. Se eu estivesse lá em cima, não teria como saber se a flecha tá pegando ou não. É bem mais difícil. E daqui dá pra acertar mais de perto também. Beleza? Quando eu estiver no final do HP dele, eu já volto. Voltei, voltei meu pessoal. O lugar certinho pra deixar a mira. É bem ali onde eu tô mirando. É bem na pontinha da torre ali, ó. Do muro. E o lugar onde eu estou é exatamente aqui, ó. Perto dos corpites. Olha que maravilha. Onde é que eu tô certinho aí, ó. Pra quem quiser ter uma referência. Pra fazer igual. Pra mim foi uma ótima experiência ficar aqui. Foi mais rápido do que ficando lá em cima. Porque eu nunca sabia se tava pegando a flecha ou não. Vai morrer, hein. Só mais uma. É sofrido, mas vale a pena. Vocês vão ver que o item que eu vou ganhar... É muito bom. Morreu. Morreu. Alma de demônio pequena escama flanejante. Uou. Grande luta. Grande luta. Belíssima luta. Gostei. De agora em diante, eu posso explorar. Passar por aqui. Numa tranquilidade. Que não tem tamanho. Eu vou pegar só as coisinhas que tem no caminho. Na parte de cima que eu passei por baixo da primeira vez. Só pra gente conhecer um pouco melhor. Tem muitos draglings nessa parte. Ó o Double Kill. Eu tô gostando porque eu nunca o pei tanta vitalidade assim na minha vida. Tamanho que tá minha barra de estamina. Posso dar uns quatro golpes aí. Tô louco. Oxê. Ainda ataquei todo mundo. Pô, ainda bem que eu não perdi o equilíbrio ali. E meu ataque ainda foi. Senão teria chances... De morrer. Arqueirinhos. E se não me engano, só aqui na frente que vai ter mais um itemzinho. Tem mais coisa no caminho ali. Aqui. Pedra de olhos efêmeros. Quando o dragão tá vindo, eu não tenho como pegar essas coisas. Não tem tempo. Isso aqui dropou do dragling. E é isso aí. Muito bom, muito bom. E eu tenho que equipar de novo. As minhas graminhas que recuperam pouca vida. Grama de lua crescente. Essa é a melhor. De meia lua e lua tardia. De lua crescente você pode usar. Sem arrependimento. Porque ela não custa quase nada. Dropa de todo mundo. Alma de herói renomado. Escudo cravado. E o que veio dos draglings. Bom, aí você me pergunta. Renato, é só isso mesmo? Não. Lá na primeira parte. Lembra que a gente tinha avistado. Um dragão. Meio azul. Meio vermelho. Que tava parado num canto. Balançando o rabinho. Então. Lá. É onde fica o dragão vermelho também. E ele apareceu. Pra atrapalhar lá. Na ponte. Lembro que eu até. Até. Fiquei na dúvida se dá pra matar ele lá. Mas não dá. Ele acaba fugindo daquela parte. Eu já aproveitei pra matar ele agora. Ganhar um troféuzinho. Acho que eu ganhei um troféuzinho. E ganhar a alma dele. Alma, demônio, pequena, escama, flamejante. Deve-se ganhar alguma piromancia em troca dessa alma. Não me lembro. De qualquer maneira eu vou guardar. Se eu precisar estourar alguma alma. Em troca de. Souls. Eu estouro ela. Ok, ok. Então eu vou voltar. Pela torre da esquerda. Fazendo caminho reverso. Obviamente. Eu vou acabar chegando na ponte. Sai da frente, rapaz. A alavanca que abriu a porta do Phalanx. Vixe. Essa arma é excelente para pegar grupo de inimigos. Mesmo com ataque fraco. Para ela ser uma arma muito grande. Acaba pegando mais de um. Desse ladinho que ficou faltando explorar. O que eu vou pegar aqui? É um escudo. Um escudo ótimo. Mas se não me engano. Ele é um dos que tem melhor resistência mágica. Incluindo o fogo. Grama da lua cheia. No primeiro episódio já daria para eu ter pego. Mas eu quis matar o dragão primeiro. Para ver como fica fácil explorar. Sem pressa. Escudo de chama roxa. Esse escudo seria bom também. Contra Armored Spider. É, ele tem muita redução de dano. Bastante pesado e muito eficaz contra ataques de chamas. É isso mesmo. É isso que eu buscava. Alma de soldado renomado. Deixa eu ver se tem como atacar esse dragão azul. Dá alguma coisa se eu atacar ele. Não acontece nada. Ele é simplesmente imune. A tudo que eu fizer. Então. É provável que aqui eu tome uma rabada. Essa rabada dói demais. Vamos ver. Nada. Essa aqui eu posso pegar ainda? Peguei um anel. Esse anel é o... De resistência a chama. Já o segundo que eu pego desse estilo. E tem mais um anel ali que seria muito bom para mim. Que ele aumenta o meu equipe load. É tipo o anel de Ravel. Ah lá. O cheiro é brabo, hein? Pelo menos ele não me mata no hit. Bom saber. Deu uma tacada. Peguei o anel. Ah. Dá para pegar sem tomar hit. Que beleza. Então você atrai o ataque. E depois vai lá e pega. Sacaram aí? Como é que faz? Boa. Que anel é esse aí? É o anel de Ravel. Anel de grande força. Aumenta a carga máxima de equipamento. Perfeito para a minha pessoa. Ainda está com o Fat Row. Aí. Só tirei o elmo. Já ficou com a roladinha normal. Só que a intenção vai ser usar esse escudo no próximo chefe. Escudo de chama roxa. Já ficou pesado de novo. Aí. Desse jeito dá para ir. Bem embolado. Bem embolado. É bom colocar esse escudo para praticar nesse próximo chefe. Estilhaço de Artstone 2. Grama de lua cheia. Eu vou guardar esse estilhaço de Artstone. E vou voltar correndo. Para a fogueira. Estilhaço de Artstone. E faz eu voltar da última Artstone. Que eu. Da onde eu vim. Da onde eu descansei. Da onde eu nasci. Na verdade. Mas eu não vou gastar não. Porque é bem útil depois. Beleza. Então eu já volto. Lá de Nexus. Voltei. Voltei. Meu pessoal. Seguinte. Aproveitando que eu tenho umas almas sobrando. Vou colocar mais um pouquinho de resistência. Coloquei em 25. Olha. Eu tinha exatamente o que precisava para upar o nível. E agora vamos lá. Enfrentar um dos chefes mais complicados de toda a história. Flame Lurker. Muito temido. Esse é temido demais. Tem que estar a pegar pelos cabelos. A grande dica desse chefe. Se você estiver com uma classe melee. É na minha opinião. A dica dele é usar esse escudo. Se você tiver o pano força. O suficiente para empunhar. E além do escudo. Usar a arena a seu favor. Vocês vão ver lá na arena do Flame Lurk. Que tem uma espécie de. Uns pilares lá. Então é uma coisa que eu sempre uso. Que faz nos bem. Vamos para frente. Ali tem lagartinho. Pega o lagarto. Peguei o lagartinho. Que beleza. Estilhaço grande. Pedra resistente. Eu sei o que eu preciso. Muito obrigado. Tem outros itens por aí. Que dá para pegar. Se você quiser. Tem que dar uma explorada melhor. Eu já explorei essa área. Porém. Nunca achei nada que fosse. Nossa. Isso é indispensável para a minha life. Nunca, nunca. Nunca achei nada desse tipo. Aqui dá para cair? Dá. Que bom. Vamos ver se dá para continuar caindo. Meio sem iluminação. A gente acaba se confundindo bastante. Daqui a pouco eu vou morrer. De tanto que eu estou tomando dano de queda. E não estou me rilando. Que boa. Já é Elvis. Show. Se você for para a esquerda. Ah, eu tirei o arco. Poxa. É que eu tirei o arco. Mas se você for para a esquerda. Tem um item chamado mãos de Deus. Eu acho. God Hand. God Hand. É tipo um cesto. Muito forte. Assim. Eu não lembro exatamente. Para que tipo de build que é. Mas é uma arma que tem ali. E é legal para caramba. E deve contar no troféu da. Das armas. Talvez. Acho que conta sim. Mas eu não vou pegar não. Tá. Não precisa. Vamos ver essa luta então. Vou ter que lembrar de todos os movimentos dele. Isso vai ser no mínimo complicado. Eu vou preferir. Usar. Essa graminha de meia lua. Certo. Essa de meia lua. Intermediária. Bela caticine. Bonita caticine. Não. Eu vou começar na estratégia. Usando escudo. Se não der. Eu coloco a arma em duas mãos. E vou para o bumbum. O meu boi. E vou investir na esquiva. O controle está até tremendo. Cara de mal. Vamos ver. Vamos ver. Mas não está sugando. É nada. Meu ataquezinho ali. Fez cóssega nele. Segurando em uma mão. Já vi que não vai dar. Está conseguindo acertar ele. Está tão ruim assim não? Corre. Está fugindo. Está uma cadibrina. Olha o escudinho. Vamos ver o escudo contra a explosão. Como é que fica. Do ataque físico dele é difícil de se defender. Vamos ver o ataque de explosão. Essa é a minha dúvida. Ficou maluco, é? Aí. 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 Olha. 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 Eu tinha na minha memória que esse ataque dele vinha mais longe. Olha. Me defendeu bem, hein? Até que enfim pegou a explosão. E aí. Não vai ficar ciscando, né? Olha. Eu vou pôr a arma em duas mãos e ir para cima mesmo. Acho que é o melhor jeito. Então você pode usar o pilar a seu favor. Quando ele começar a explodir direto assim Você vai para as costas dele Melhor Está chegando no final da peleja Aí Derrotado O segredo é ter bastante grama de meia lua Caso você tenha dificuldades Eu recomendo você dar uma treinada nele primeiro E depois Você pode até vir na forma humana Se você estiver mais seguro Porque aí o HP fica muito grande Dá para se defender de boa Dá para sobreviver de boa Se você tiver bastante grama de meia lua E souber que a explosão normalmente Vem para a parte da frente do flame lurk E nunca pega atrás Essa aqui é a fita Há uma demoníaca Vermelho Ok Ali na frente já tem mais um chefe Pedaço de dragão E eu vou retornar para a nexus Porque eu tenho a possibilidade de pegar já mais uma arma Essa alma do flame lurker Dá para eu entregar para o ferreiro de Stonefang Tunnel E aí ele começa a trocar as almas de chefão Por armas respectivas de cada um deles Bem interessante Eu acho que não dá para morrer não né Tá nóis E aí queridão É a Red Hot de moção Conversar com ele Chegar de novo Ele vai perceber que eu tenho a alminha do flame lurker Eu entrego Só que aqui para pegar a arma de chefão Eu tenho que ter uma arma base upada até um certo tanto É verdade Eu guardei a alma do adjudicator Depois eu vejo como é que pega a arma dele Beleza O importante é que a alma do flame lurker já está entregue Quem sabe eu consiga trocar de arma No próximo episódio aí Ou mais breve que der Beleza pessoal Vamos lá Colocar mais um pouquinho de Força Colocar em 24 Valeu Bom então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Essa luta foi uma maravilha Eu não mostrei direito o esquema do pilar né Basicamente tinha um pilar ali Vocês viram na arena do flame lurker É só você ficar rodelando o pilar E fazendo com que O chefe Meio que Fique travado ali O pilar atrapalha muito ele É um esquema bom também De você utilizar para Poder se curar De vez em quando Beleza pessoal Então é isso Eu vou ficando por aqui Se gostou do vídeo Deixa o joinha Favorito Comentário bonito Se inscreve no canal Se não está inscrito Nosso querido Lindo e belo Rijapa vai ficando por aqui Vamos embora Até a próxima Falou E Tchau